Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Ceará em Palma, a terceira edição nessa nova poupagem aqui pelo canal 180 da Blisanet, Sertão TV Ceará. O programa de hoje, dando continuidade nas nossas entrevistas, recebe dois convidados muito especiais para falar sobre um assunto importantíssimo, uma das maiores pautas que dá destaque ao Ceará a nível de Brasil. Os convidados de hoje no Ceará em Pauta é o prefeito Cirilo Pimenta e Charles Pierre para falar sobre educação principalmente. Seja bem-vindo, prefeito, seja bem-vindo Charles. Bom, eu gostaria de agradecer ao Breno aqui, ao Sandinho, que é o diretor-presidente da televisão e do rádio, a oportunidade de abraçar todos os conterrâneos de Xeramobim e do Sertão como tudo. É um tema muito importante. A gente sabe do que significa a educação em qualquer parte do mundo, principalmente num país desigual como é o Brasil e hoje numa região pobre como na região nordeste. A importância que ela tem é a responsabilidade que nós gestores temos todos de poder procurar melhorar cada vez mais o nível de educação do nosso município, a qualidade da educação pública no nosso município, para que a gente possa começar a diminuir esse processo desigual de geração em geração, até que a gente possa sonhar com um Estado mais igual e mais desenvolvido em breve. Charles, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, dizer que a presença do prefeito Silvio Pimenta, que vai abordar e explanar sobre a educação do município de Xeramobim e aí mais adiante a gente vai comentar um pouco sobre a chegada da universidade aqui no município, com a oferta do curso de medicina e trazer maiores novidades para a população de Xeramobim e para a região do Sertão Central como um todo. Fico muito honrado com a presença de vocês aqui. Quero dizer que vocês podem ficar à vontade, de vir à casa de vocês. Esse programa aqui é para que vocês fiquem à vontade, a melhor palavra, o melhor adjetivo para que a gente possa usar no programa de hoje. O prefeito Silvio é uma referência política aqui no Sertão Central, foi três vezes deputado, já foi superintendente de DASSE, está no quarto mandato de prefeito. E hoje, para a gente falar sobre educação, prefeito, quero que o senhor faça um panorama geral da educação hoje de Xeramobim, a sua visão. Bom, nós temos muito o que comemorar. Há poucos dias saiu aqui uma avaliação feita pelo governo federal de competitividade entre os municípios do Brasil. Aqui no Nordeste, dois municípios cresceram, um significativamente que foi o município de Xeramobim, nós crescemos 25 posições e Fortaleza cresceu uma posição em referência ao que era anteriormente. Então, nós estamos, graças a Deus, com esse impulso grande na área da educação, na área da geração do emprego, na área de meio ambiente. Para você ter uma ideia, se você pegar o Caged, que é o site que junta e informa a quantidade de geração de emprego nos municípios do Ceará, o Xeramobim está em sétimo lugar como município que mais gerou emprego entre os dez primeiros municípios do Ceará. Nós estamos à frente, inclusive, nessa relação, inclusive a relação aqui do nosso celular oficial. Nós estamos à frente de Sobral e de Juazeiro na geração de emprego, na quantidade de geração de emprego no ano de 2022. A relação do que foi, do que saiu com o que entrou, a nossa vantagem é de aproximadamente 957 empregos positivos no ano de 2022. O sexto é Aquiraz, nós estamos perdendo por dois, por dois empregos. Então, nós estamos, assim, disputando com a grande Fortaleza. É Fortaleza, Aquiraz, Eusébio, Maracanãú, Calcaia e Brejo Santo. É outro município que tem sido destaque na região do Cariri, como um dos que mais gerou emprego também no ano de 2022. Então, esse índice de competitividade leva em consideração a questão da educação, da saúde, do meio ambiente e a geração de emprego como informações básicas para essa avaliação dos municípios do Brasil como todo. Então, graças a Deus, a gente está vivendo um bom momento. Eu acho que o Caramobinho vive um dos melhores momentos da sua história de avanço, de perspectiva de um futuro promissor, inclusive com a chegada da universidade pública gratuita. Nós estamos considerados hoje a 15ª melhor educação do Brasil por essa avaliação também e a segunda melhor do Ceará. Então, assim, quem cultiva a educação prepara o futuro. O senhor atribui ao que, na sua concepção de gestor, a esse sucesso na educação que o município tem nesse grande êxito? É um bom planejamento, uma boa equipe. Nós temos um... Nada hoje vai no improviso. Não adianta dizer, deixa que eu sei tudo. Quem sabe é o povo. A necessidade vem do povo, as informações vêm do povo. As avaliações são feitas por instituições que têm validade e são reconhecidas. E é uma boa discussão, o planejamento, a preparação, a humildade para poder copiar também o que dá certo em outros lugares. De modo que a gente tem um bom gerenciamento. Nós temos uma boa secretária. Tivemos, ao longo desses anos, bons secretários de educação. É como o Estado do Ceará. Graças a Deus, o Estado do Ceará tem tido bons governadores consecutivos e que um vem dando continuação ao trabalho do outro, aperfeiçoando cada vez mais aquilo que dá certo. Então, assim, é um Estado que hoje tem entre as 100 milhões de escolas públicas e o Brasil tem 78 que são do Ceará. E nós estamos no meio dessas 78. Então, assim, é realmente uma dedicação, um aprimoramento e cada vez mais interação entre a família, a escola, com o gerenciamento da escola, diretora, professoras, o bom entrasamento dessa, da família com a escola e também, logicamente, com o poder público que comanda todo esse processo. Hoje, a 15ª melhor escola do Brasil é a escola José Carlos da Silva, aqui do Distrito de Jardim, não é, de Xerambuí? É, Jardim já extrema, quase com Pedra Branca, uma escola do meio rural. Nós temos grandes escolas aqui também na cidade, nós temos as escolas de La Carneiro. Todas as escolas públicas aqui estão muito bem, muito bem, graças a Deus, e muito bem avaliadas. Hoje, assim, tem filas na escola pública na madrugada para fazer inscrições nas nossas escolas, coisa que a gente só via antigamente nas escolas particulares. Hoje, a gente vê as mães e os pais acordando de madrugada para pegar uma fila para poder escrever na escola pública aqui no município, pela forma do bom desempenho que a gente vem obtendo, graças a Deus. Essa é uma interação importante, a família com a escola e a nossa responsabilidade como gerente de poder acompanhar, estimular e dar as condições para que isso aconteça. É uma boa ambiência, uma estrutura boa na escola, são bons equipamentos, bons professores, qualificados, treinados, né? E que faz essa diferença. E dado esse êxito, esse avanço na educação, muitas cidades de fora vêm buscar parceria com Xeramobinha, instituições privadas vêm buscar acordo para tentar promover mais a educação aqui no município? A gente sempre é visitado por outras prefeituras, por outros gestores, por outras secretarias e outros municípios também. E boas parcerias a nível de Estado. Nós sempre tivemos um bom relacionamento com o governo do Estado durante todo esse período, com os governadores anteriores. Eu tenho certeza que com o Elmano não será diferente. O Flamilo foi um grande governador. Trouxe aqui o Charles, que acompanha todo esse processo da faculdade, da Universidade Estadual do Ceará, que está chegando aqui a Xeramobinha, já com o vestibular marcado para a faculdade, para o curso de medicina. Nós estamos com um cursinho gratuito, pago pela prefeitura, para os alunos da escola pública aqui, pelo Instituto da própria Universidade. O Charles é que comanda tudo isso aqui, que tem sido o grande gestor dessa ação parceira entre a Universidade Pública Estadual e a Prefeitura. Ele tem comandado com muita fico e com muito sucesso todas essas conquistas e provocações que a gente tem feito ao governo. Ele tem tido o maior sucesso na obtenção dessas parcerias. Eu acredito que na questão dos direitos mais básicos da humanidade, a saúde e a educação estão no patamar mais elevado. A gente aqui que chama de hospital regional, que é a referência, o que mais busca e chama atenção aqui dos municípios do Sertão Central, e agora esse polo de medicina. Essa estrutura que nós temos foi a motivação maior, a estrutura que nos deu a grande possibilidade da vinda da Universidade, já com o curso de medicina. Primeiro, o Hospital Pontes Neto e o Hospital Histórico. Desde que foi construído em 1958, sempre foi o hospital regional que acolheu todas as pessoas da região no Sertão Central. Aí nós temos uma boa estrutura de postos de saúde, nós temos uma UPA também que acolhe as pessoas da região. no governo do CID, nós começamos, tivemos uma felicidade do Edmilson como prefeito, que foi também um grande prefeito, também o vice-prefeito é um grande parceiro que nos ajuda bastante. Nós tivemos sucesso do Hospital do Sertão Central na época do governador CID, de se instalar aqui em Xaramobim, com a ajuda dos municípios da região, que nos favoreceram com o apoio e com a sua votação. E assim, hoje nós temos toda essa estrutura que se transformará em uma estrutura universitária para acolher a Universidade Estadual com o curso de medicina e os outros cursos da saúde, não é, Charles? Todos os outros cursos também virão em seguida para se instalar. Nós gastamos aí mais de 2 milhões de reais da Prefeitura preparando o prédio provisório que receberá a Universidade, então está funcionando o cursinho também, e já doando 30 hectares para a implantação do Distrito de Saúde, onde se instalarão todos esses cursos que virão depois da medicina. O Ceará é em pauta e encerra agora mais um bloco. Daqui a pouquinho volto para mais uma conversa com o Prefeito Cirilo, com Charles Pierre. Aguardo vocês daqui a pouquinho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista, segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado, segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração. Estamos ligadinhos na Sertão TV, feita para você. Sertão TV, feita para você. Menino, assaltaram a casa da moeda? Mentira. Oxe, o pior era uma ruma de caba vestida uns macacão vermelho e umas máscaras engraçadas. Tia tão professor no meio do furduns. Valeu-me Deus! E era o povo de fora, viu? Um tal de Berlim, Tóquio, Baturitec, Xadá... Mulher, deixa de conversa. Isso aí é uma série da Netflix que eu assisto. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na Brisa Net você assina 200 Mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora! Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família, no ramo de mercearia, e assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a CISTCOM. Tito disse que a CISTCOM descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a CISTCOM e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a CISTCOM, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Trabalho que dá reconhecimento. A educação do Ceará é mais uma vez destaque no IDEB, a Avaliação Nacional de Qualidade das Escolas Públicas, o que é motivo de orgulho para a professora Norma e seus alunos. Isto é certeza de que estamos no caminho certo. Segundo o IDEB, o Ceará tem 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil no ensino fundamental. Uma educação de qualidade, fruto da parceria do Governo do Estado com os municípios. Governo do Ceará, trabalho que dá resultado. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Kixeramobim Agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse kixeramobimagora.com.br Seleção Contratação A COCALC permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente, já somos mais de 4 mil colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do Cine DT de Kixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são Ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a COCALC, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a COCALC! E aí E aí E aí Voltamos aqui com o segundo bloco do Ceará em Pauta, recebendo o prefeito Cirilo Pimenta, Charles Pierre, articulador que fez um diálogo com o governo do estado para instalar a faculdade de medicina aqui no município de Quixeramubim, canal 180 da Brisa Net, Sertão TV. Vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, né? Em resumo, queria saber como foi que iniciou o processo para conseguir o curso de medicina aqui para Quixeramubim. Na verdade, até antes que o Charles se pronuncie, tem a parte política da coisa que tem que ficar bem clara. Numa audiência com o governador Camilo e o deputado Osmar Batim estavam conosco, o nosso vice-prefeito Edmilson também estava conosco. Quase no final da nossa audiência, eu, desde o início, um pouco ansioso para provocar o governador, mas deixei, fui me controlando, deixei mais para o final. E falei que nós tínhamos perdido uma oportunidade de ter um curso de medicina, na época até privado, que nós buscamos. E o ministério nos hesitou e foi aprovado e depois, politicamente, ele foi tirado. E relatei essa injustiça ao governador e pedi a ele estudar a possibilidade da implantação do curso de medicina na UES aqui em Quixeramubim. E ele, imediatamente, disse, rapaz, você tocou num assunto que o Cabeto, meu secretário de Saúde, que na época era o Cabeto, ele me provocou sobre isso. Eu achei muito interessante. Eu disse a ele que podia avançar com a ideia, porque até meu pai, o Eudoro Santana, quando soube, ele disse que gostaria de ver acontecer em Quixeramubim a chegada da universidade com o curso de medicina. Estava o deputado Osmar, que reforçou logo também o pedido, e o Eduardo Edmilson Júnior. E ele pediu até para ficar em segredo por algum tempo, enquanto ele discutia com o Cabeto como seria a chegada da universidade aqui. E, depois de uns 30 dias, ele nos chamou e deu por aprovada a ideia. E, logo de imediato, nós começamos a nos organizar. Aí procuramos a universidade. E aí foi quando o Charme entrou todo o processo para fazer toda essa parte administrativa. O nosso reitor foi fabuloso. O próprio secretário da Ciência e Tecnologia, também é o Inácio Arrula, foi logo dando a chancela dele também, de apoio. E, imediatamente, começou o processo. Aí o reitor já veio aqui com a equipe. O Charme já comandou essa equipe toda aqui. Nós fomos mostrar o prédio, ele já mandou uns engenheiros dele também para dizer como é que seria a reforma. E, daí para frente, o Charme tocou. E, hoje, nós já estamos aí com a nossa turma estudando no cursinho gratuito da universidade, pago pela prefeitura, para fazer o vestibular e mais. Como o prefeito bem citou aqui a parte política, agora, Charmes, como se deu a parte administrativa, a articulação para a instalação do curso de medicina aqui em Xeramubim? Na verdade, essa articulação, ela deu início com a indicação, quando o prefeito nos indicou, representando o município de Xeramubim, que, a princípio, ia ser formado um grupo de trabalho. E, aí, nesse grupo de trabalho, nós tínhamos membros do representante do município, membros da universidade, membros da escola de saúde pública do estado do Ceará, inclusive nosso conterrâneo Fausto Nilo, também, que participou das reuniões. A gente ainda estava na época da pandemia e as reuniões, elas iniciaram de forma virtual. Todas as quintas-feiras, nós nos reuníamos a partir das 10 horas da manhã. E, aí, foi quando nós começamos a discutir a implantação. A princípio, seriam dois cursos, inclusive, o projeto é para a implantação do curso de medicina e do curso de enfermagem. Então, provavelmente, aí, nos próximos vestibulares, a gente já tenha, aí, o curso de enfermagem sendo contemplado. Então, participamos da elaboração. Como representante do município, eu, titular, e a doutora Luciana Figueiredo eram minha suplente, mas que participou, assim, ativamente, também, desse processo. Então, nós fomos aos municípios vizinhos, articulamos, junto com outros secretários, com outros prefeitos, superintendência fez parte. A gente precisava, também, recolher informações de saúde, indicadores de saúde da atenção primária, da atenção secundária, não só de Kixeramubim. Porque Kixeramubim, nós temos uma rede de saúde muito estruturada, porém, como as turmas, elas são semestrais, 40 alunos por semestre, vai chegar um tempo em que somente a rede de saúde de Kixeramubim, ela não comportará esses alunos na sua rede como campo de estágio. Então, a gente precisou, também, visitar os municípios. Cirilo fez um movimento no município de Pedra Branca, junto com o Matheus, os municípios do Codessu, os prefeitos participaram, e aí foi discutido, os prefeitos assinaram o termo de cooperação técnica. Então, assim, teve toda uma mobilização a nível de região para que as coisas se concretizassem. Então, a partir daí, com a elaboração do projeto, projeto OK, passou nas instâncias colegiadas da universidade, onde precisava de aprovação do conselho universitário, da própria universidade. Foi aí onde eles criaram e ficou denominada a Faculdade de Ciências da Saúde do Sertão Central, com a criação do curso de medicina e de enfermagem. Então, essa denominação, ela partiu aí da reunião do conselho universitário, e aí nós tivemos um momento na reitoria, onde o professor Idel Brando assinou a resolução, homologando a criação da nossa universidade com a chegada do curso de medicina. Então, assim, foi um processo. E aí, a partir daí, nós começamos a receber a visita da reitoria quase que semanalmente, a engenharia da reitoria, onde visitou ali o anticolejo estadual para fazer as adequações, porque o que mais nos preocupava era a questão dos laboratórios. Então, nós precisávamos ter uma estrutura que atendesse a instalação dos laboratórios para a oferta do curso de medicina. E aí, paralelo a isso, a universidade e o governo do estado já publicavam concurso para os professores, porque a universidade está expandindo, interiorizando os cursos, inclusive o curso de medicina, que durante a história da UES, era apenas no município de Fortaleza, agora hoje ela está interiorizada em Xeramubim e no município de Crateuiz. Então, paralelo a todo esse processo, nós tínhamos o concurso para professor acontecendo também, que era para poder as coisas caminharam lado a lado e viram se concretizar juntos. E dada a audácia do projeto, houve necessariamente a adequação de um polo, adequação de um polo provisório para que aí sim tivesse o polo definitivo. Como se deu esse processo de adequação do polo provisório e a previsão para o polo definitivo? A princípio, nós discutíamos, Cirilo, sobre onde poderia ser esse prédio provisório. E aí foi quando Cirilo idealizou o prédio do Anticola Estadual e nós chamamos a reitoria para que eles fizessem uma visita. Eles ficaram meio que assustados porque o prédio não estava em boas condições, mas acreditaram. E o Cirilo deu a palavra, disse, olha, eu vou querer isso aqui num curto prazo de tempo. Eles, por exemplo, pediram, acho que pediram em oito meses, o Cirilo disse, não, eu vou entregar em seis. Em seis meses o prédio está concluído. E aí as coisas aconteceram e em seis meses a gente estava entregando o prédio pronto, de acordo com as solicitações feitas pela engenharia da universidade. Laboratório, sala de aula, questão de exaustores, de circulação, de tudo, iluminação, tudo. Ar ar condicionado. Exatamente, ar condicionado, tudo de acordo com as solicitações feitas pela universidade. Então, esse prédio é provisório. Nós temos aí um polo de saúde, Cirilo pode até falar mais detalhes sobre a licitação do Estado, que estava aí acontecendo, ele deve saber mais detalhes. e que em breve, muito em breve, o polo já deve estar ali se movimentando para poder começar, Cirilo, a construção. Na verdade, já foi licitado, já foi doada a área para a universidade, para a UES. Já foi licitada a primeira etapa, foram 22 milhões. A primeira licitação, que seria o prédio da própria Faculdade de Medicina, que seria a primeira, e fez mais. Mas há uma perspectiva de que, ao final, se chega aí a mais de 150 milhões, o investimento total que o Estado vai fazer para construir toda essa estrutura que abrigará todos os cursos da área da saúde, nesse distrito que será criado ali ao lado, ao entorno do hospital do Sertão Central, que se transformará num grande centro de saúde. E, logicamente, laboratórios, todas essas outras iniciativas privadas, elas possam se instalar também para oferecer os seus serviços para a região como um todo. Com relação ao impacto econômico, prefeito, sabemos que Xeramobim de 2022 não é Xeramobim de 1996, da sua primeira eleição. Esse modelo político, esse modelo econômico, ele é completamente diferente, tanto que eu acredito que o senhor nunca imaginou estar hoje falando sobre a faculdade de Medicina aqui em Xeramobim. Sabemos que a recepção de estudantes universitários do interior, como bem havia conversado com o Charles Pierre, antes do início da entrevista, que o êxito para Fortaleza, para cursar Medicina, era gigantesco, era algo que era distante. Xeramobim está preparada para receber esses alunos? Preparadíssima. Nós estamos aí afiados para isso, pode ter certeza. A nossa cidade, o nosso município, ele vem crescendo muito. Você falou em 1999, para você ter uma ideia, nós éramos a 59ª economia de Ceará, e nós somos a 12ª economia. Nós superamos, inclusive, Iguatul, em termos de economia de movimentação do comércio, da indústria, do setor primário. Então, a riqueza da nossa área territorial, do nosso município, da nossa economia, ela hoje é realmente um destaque pela forma planejada, como ela foi sendo implantada ao longo dos anos. Primeiro, nós apoiamos o quilo que era mais fundamental, que é a bacia leiteira, que hoje é a maior de Ceará, 250 mil litros de lei por dia, que emprega muita gente. Nós temos um distrito industrial que tem mais de 6 mil pessoas trabalhando. E nós temos hoje um comércio muito grande, muito grande. Aqui você tem as grandes empresas que estão no Brasil, nas grandes capitais, elas estão aqui hoje, plantadas aqui, da Casa da Bahia, da Magazine Luiza, do Matheus, do Pinheiro, do Supra para você. E fora os grandes empresários daqui, como o crescimento que teve aí, o supermercado de São Francisco, o supermercado de Santo Antônio, que são estruturas daqui que cresceram e se desenvolveram, também acompanhando todo esse processo. Então, a nossa cidade cresceu. Para você ter uma ideia, nós temos do asfalto, do lado direito de quem vem de Fortaleza, é uma cidade nova. A nossa população aumentou. No último censo de 2010, nós tínhamos 72 mil pessoas. Hoje nós estamos com mais de 83 mil já contabilizadas pelo censo. E o mais importante é que essa população, naquela época nós tínhamos uma população de idosos, que a grande maioria dos jovens iam embora daqui, até porque não tinham nem como continuar os estudos aqui. Hoje nós temos a maior parte da população de jovens. Se você pegar a população do Xaramupim hoje e fizer um estudo, como está sendo feito aí, essas informações do próprio censo, nós temos uma população muito avantajada na idade de até 25, 26 anos. Fruto das condições que foram criadas, da educação, da geração de emprego para os pais, da geração de emprego em todas essas áreas do comércio, da agricultura, da pecuária, da indústria. Então, sim, foram muitas as diversificações criadas ao longo desse tempo que fez essa economia chegar onde ela chegou e com a perspectiva de crescimento cada vez maior. a chegada da universidade é um outro marco. Ela será um outro marco que, daqui para frente, o status será ainda um status de mais referência, de qualidade dos serviços que serão prestados aqui em Xaramupim, e é começar da própria educação, da saúde, que vai melhorar e melhorar com qualidade, muita qualidade, em decorrência da vinda da universidade. E é a questão da geração de emprego, de oportunidade, de trabalho para muita gente. É uma ocupação para muita gente. Aí vamos ver a hotelaria, aí vem questão de restaurante, vem questão de pousadas, é tanta coisa que vai uma coisa puxando a outra. Mas o mais importante é o nível da discussão que ela vai crescer, vai crescer, esse nível vai crescer e vai ser melhorado cada vez mais. Não saia daí, daqui a pouco volto com o prefeito Cirilo, com toda essa energia aqui de Xaramupim, para mais um bloco do Ceará em Pauta. Não saia daí, daqui a pouco eu estou voltando. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do Canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela e estou aqui também na programação da Sertão TV. Uma TV que é nossa, valeu! Sertão TV, feita para você. Menina, você viu aquele bofe que chegou esses dias aí no salão? Quem, criatura? Que salão? Minha filha, um deuso? O homem é lindo demais, mas parece que ele só quer saber de Daphinha. Que Daphinha, rapaz? A bonitona. Você não assiste a Bridgeton, não é? Assisto sim. Só não sabia que você agora era a lei de fofoqueira. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na Brisa Net, você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora! Sistema Maior de Comunicação Estamos localizados na rua Dom Quintino, número 173, no centro de Quixeramobim. Essa é a luz do saber, há 25 anos, vivendo e aprendendo. Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase um milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora, chegou a hora da Odontoarte a atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Venha fazer parte dessa família. Odontoarte. Planos Odontológicos. Voltamos a mais um bloco aqui do Ceará em Pauta, canal 180 da Brisanet, Sertão TV Ceará. Um abraço especial a todo o Nordeste que nos acompanha, a todos que estão aí pelas plataformas digitais. A minha conversa hoje está sendo com o prefeito de Kixeramubim, Cirilo Pimenta, com o Charles Pierre, doutor Charles Pierre, o articulador da Faculdade de Medicina aqui para o Sertão Central, aqui para o município de Kixeramubim. E agora, para falar sobre demandas empresariais. Há alguns empreendimentos que já querem se instalar aqui em Kixeramubim, sabendo da notícia da implantação e da certeza da faculdade aqui em Kixeramubim? E aí, Cirilo? Bom, o Charles Pierre já foi procurado aí pela... Na verdade, foi uma preocupação do município como que nós iríamos contemplar os alunos, alunos da escola pública, que concluíram aí seu ensino médio na rede pública de ensino, nesse preparo para esse vestibular da Universidade Estadual do Ceará, que é um vestibular concorrido, que é um vestibular de alto nível, que tem um perfil totalmente diferente do Enem. Quando hoje nós temos aí um preparo das escolas, tanto das escolas de ensino médio, tanto da rede privada como pública, a sua grande maioria prepara o aluno para o Enem. Mas o vestibular da Universidade Estadual do Ceará tem um outro perfil, ele é totalmente diferente. Então, foi uma preocupação nossa e aí o Cirilo, idealizador, como sempre é, já pensou aí num cursinho juntamente com o professor Idel Brando, o reitor da Universidade Estadual. E aí foi quando o professor Idel Brando sugeriu a vinda do USVEST, que é um projeto social da universidade, de oferta de cursinho pré-vestibular que funciona dentro da própria Universidade Estadual do Ceará. Tanto que o slogan do USVEST é estude na universidade, desde a universidade. Então, as aulas, elas acontecem na própria universidade. Em Fortaleza, o USVEST, apesar de ele ser um projeto social que contempla as cotas, os alunos cotistas, eles estudam custo zero, porém, os que não estão dentro da corta, eles têm um custo. Eles pagam aproximadamente R$160, R$170,00 por mês. E aí, a depender se o cursinho é intensivo ou extensivo, de seis meses a um ano, então ele paga ali aquele valor mensal. E aí o Cirilo disse, não, pode deixar que essa responsabilidade eu pego para o município. E aí, com o deslocamento de professor, a hora-aula do professor acaba sendo mais cara porque ele está saindo de município de Fortaleza, vindo para outro município. Então, hoje o município paga, por aluno, R$210,00 por mês. Nós temos uma turma de 160 alunos e aí a prefeitura paga, Cirilo pegou essa responsabilidade, paga R$160,00. Desculpa, paga R$210,00 por aluno, por mês. É a prefeitura, né? A prefeitura, exatamente, a prefeitura paga. Então, assim, depois que o cursinho iniciou, que aí nós já iniciamos, tivemos a aula inaugural com a presença da universidade. E aí, depois que o cursinho iniciou, nós já tivemos uma procura do sistema Aridiçá de educação. Recentemente, um dos coordenadores do Aridiçá nos procurou, propondo fazer uma parceria, que o Aridiçá também tem interesse em ajudar, em oferecer ensino para esses alunos. Porque o nosso cursinho, atualmente, por conta do tempo, nós tivemos que traçar uma estratégia de preparar esses alunos para a segunda fase do vestibular, que seriam para as disciplinas específicas do vestibular de medicina, que é a biologia, física, química e a redação. Então, assim, a gente está preparando esses alunos para a segunda fase, mas na incerteza. Porque a gente precisa que eles estudem em casa, paralelamente a isso, para que ele seja aprovado na primeira fase e utilize os conhecimentos adquiridos no cursinho para a realização da segunda. Então, quando o Aridiçá nos procurou, a gente já propôs isso a eles. A gente precisa da ajuda de vocês, que essa parceria vocês trabalhem na oferta da preparação dos alunos para a primeira fase. Então, o Aridiçá se dispôs a disponibilizar material didático, vão fazer doação de apostilas, nós vamos deixar disponível na biblioteca da universidade. Esses alunos, eles podem criar grupos de estudo entre eles e utilizar as dependências da universidade com o material deixado. Então, o sistema Aridiçá, ele propôs, ele nos fez essa proposta de doação de material didático para ficar disponível na biblioteca para os alunos formarem grupo de estudo e dentro da própria universidade eles utilizarem esse material, fazer empréstimo. Nós teremos um acervo que ficará na biblioteca de uso rápido, eles podem utilizar lá, mas teremos outro acervo que eles poderão levar para casa, passar alguns dias e devolver posteriormente. Então, assim, é uma parceria em que agora nos tranquiliza mais ainda, porque quando, na verdade, nossa preocupação era preparar para a segunda fase, agora a gente tem um parceiro aí, que é o Sistema Aridiçá de Educação, que vai nos ajudar a preparar esses alunos para a primeira fase também. E em relação à região, aqui às proximidades, como é que vai impactar, se a faculdade de medicina vai impactar aqui na região, a criação de clínicas e hospitais, como é que o prefeito, como é que o doutor Charles vê esse impacto nas regiões aqui vizinha? Bom, a gente tem a experiência de outras regiões. Eu, por exemplo, conheci Sobral no ano de 1977. Sobral era pequeno nessa época, era um município grande, sempre foi um município grande, mas a cidade era pequena, comparada com o tamanho que é Sobral hoje. A chegada da universidade foi o passo principal dado para começar todo esse processo de desenvolvimento que o Sobral teve. O Juazeiro, a região do Cariri também, o principal passo dado pelos governos foi a criação da URCA, da universidade lá do Cariri. E aqui não será diferente. A chegada da universidade abre uma perspectiva, abre um novo horizonte para todo tipo de atividade que ela pode e vai estimular a acontecer aqui na região. É na área médica, você pode ter aqui a clínica de Amor de Alas, você vai ter clínicas populares, porque nós vamos ter professores morando aqui, trabalhando aqui. Depois, você chega ali no entorno da Santa Casa, em Fortaleza, tem uns 30, 40 clínicas populares e as pessoas pagam 70, 80, 100, 720 reais e se consultam na hora com os melhores profissionais que tem hoje no Ceará. Por quê? Porque eles pagam mais que a Unimed, que esses convênios todos. Então, há na verdade a possibilidade de ter muito mais clínicas aqui, muito mais laboratórios aqui, muito mais farmácias abrindo também aqui e muitos outros negócios. A questão, como eu disse, casas para alugar, titinetes para alugar, porque nós vamos ter, não é nada não, mas nós vamos ter, só no curso de medicina, 80 jovens no primeiro ano. Quando for com seis anos, você tem 480 pessoas cursando medicina aqui, só medicina com seis anos. você tem 480, porque são 80 por ano, são seis anos o curso, são 480. Se você pegar os outros cursos, enfermagem e tudo que vai vir aí, nós vamos ter aproximadamente 2 a 3 mil pessoas estudando aqui. Claro que tem gente daqui, mas vem gente de fora, muita gente de fora também. E isso aumenta com cada vez mais a atividade comercial e abre portas para muitos negócios, muitos negócios, principalmente o setor de serviço. Aí vem, você vê a lavanderia, tem tanta coisa de suja, local para vender, alimentação congelada, tanta coisa que vem em decorrência da chegada de muita gente ao município, e realmente o transporte, posto de gasolina, vendem mais, tudo vai vender mais. E isso estimula a nossa economia. Roupa, fábrica para farda, para jaleco, é uma coisa puxando a outra. Equipamento hospitalar, equipamento para o aluno, livrarias. A interiorização do ensino superior, que ele objetiva que o aluno, que ele seja do interior, ele estude, se forme e ele fique no interior. Então, assim, hoje a gente tem um número de médicos no Brasil, até considerado, mas quando a gente pega as regiões, é uma discrepância muito grande. Você tem uma maior concentração lá no sul, e aí quando passa para o norte, para o nordeste, esse número de médicos já cai. E ele cai ainda mais quando compara capital com o interior. Então, assim, a formação médica no Brasil, ela é voltada hoje para a atenção primária, para as unidades básicas de saúde. Então, é outro objetivo também, que nós temos, que a formação médica tem, é que esses médicos, eles estudam, se formem, eles fiquem aqui, eles vão trabalhar na atenção primária. Vão para os postos de saúde, para aqueles interiores mais distantes, onde há muito tempo não vai um profissional médico, onde é difícil a chegada, mas vai ter um médico para levar. Então, assim, essa também é a preocupação da interiorização do ensino superior, principalmente na medicina. Perfeitamente. Semana passada, eu tinha... Vou voltar só para o assunto. Você veio aqui xadar com a plantação da Universidade Católica, o que aconteceu lá. Você tem a ideia aqui, nós chegamos a mandar 13 ônibus indo daqui para lá. 13 ônibus? 13 ônibus por dia. Por dia. Por dia. De manhã, à tarde e à noite. Entendeu? Então, aí você vê a movimentação que se criou em Xadar em decorrência da Universidade Católica que Dom Abelio e a Igreja implantou lá em Xadar. Você imagina daqui a alguns anos, dez anos, esse polo de saúde aqui com essa variedade. E outra coisa, e as universidades privadas também, que hoje já estão instaladas aqui, como a Unopar, a Unique, todas elas, elas avançarão também com novos cursos. Aqui já tem faculdade de enfermagem, farmácia, fisioterapia, privada. Então, há, na verdade, uma possibilidade de expansão ainda das privadas aqui no município de Xerambi que a gente possa se transformar num grande centro universitário onde estão instaladas as públicas e as privadas. Com as privadas que chegaram, estão aí e muito bem contribuindo com um bom desenvolvimento da nossa região. O senhor é satisfeito com essa gestão educacional aqui de Xerambi? É, meu amigo, eu estou no centro. Estamos encerrando mais um bloco do Ceará em Pauta. Daqui a pouquinho estou voltando com o prefeito Cirilo do Dr. Charles Pierre para continuar falando sobre o Xerambi e sobre os avanços aqui na região. Eu volto já já. Não saia daí, canal 180, Sertão TV. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Alves e o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira de sete às nove da manhã aqui no Sertão Conta Mais. as principais notícias do Estado e da nossa região. Eu espero por você. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício e estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. Soube do boizinho que sumiu? Que boi, pô? Um pivete aí que estava andando de baixo com os outros pivete e de repente escafedeu-se. Foi nome? Diz até que foi coisa do demo, mas aí chegou outra piveta toda arrochada soltando os poderes pelas mãos e meteu foi pena, bicho. Está parecendo cor do outro mundo, visse? Do mundo invertido. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na Brisa Net você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora! Agora contamos com um self-serve delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30, almoço de 11 às 14h e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21h. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22h. Vem para o supermercado super pra você. Amar é acolher. Sertão TV Feita para você Esta é a Camus FM 106,7 Emissora Pertencente à Fundação Canudos Integrante do Sistema Maior de Comunicação Canudos FM Arrifica O que é ter saúde pra você? Pra mim ter saúde é viver com qualidade assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar corpo é casa que temos que cuidar. Unimed Ceará Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Vem para o quarto e último bloco aqui do Ceará em pauta hoje recebendo dois convidados muito especiais um prazer todo pra mim prefeito Cirilo Pimenta com essa energia doutor Charles Pierre falando sobre educação falando sobre a faculdade de medicina falando sobre Kixira Mubim falando sobre o Sertão Central e sobre o seu impacto no Ceará por que não dizer a nível de Brasil. E agora um ponto muito importante ainda tratando sobre a faculdade de medicina a previsão prefeito Cirilo doutor Charles para o vestibular para o tão sonhado vestibular Existe a previsão quando a gente pega o vestibular do ano passado o 2022.3 ele aconteceu no dia 1º de maio de 2022 então a previsão é de que o vestibular da Universidade Estadual de Ceará venha a acontecer ou no dia 30 de abril ou no dia 6 de maio um desses dois domingos então a gente já faz o convite para que as pessoas fiquem atentas em breve será publicado o edital das inscrições provavelmente na primeira quinzena de abril e aí já abre para as inscrições então se inscrevam para concorrer uma vaga aqui do nosso curso de medicina ofertado pela Faculdade de Ciências da Saúde do Sertão Central que é uma unidade da Universidade Estadual de Ceará então 30 de abril ou 6 de maio aí é o que a gente acha que o vestibular vai acontecer E a gente aproveita para convidar toda a juventude do Sertão os estudantes que concluíram o ensino médio que possam ficar acompanhando para poder se inscrever no vestibular aqui em Xeramoguim porque para nós será um prazer muito grande nós estamos tendo o apoio de todos os prefeitos da região eles nos incentivaram nos ajudaram nos apoiaram para que a gente pudesse ter esse curso aqui em Xeramoguim essa universidade aqui em Xeramoguim então a gente vai ficar muito feliz de ter muita gente do Xeramoguim muita gente da Madalena da Pedra Branca do Xadá da Boa Viagem de Solonó de Milhã de Piquet Carneiro de Choró do Canidé do Sertão como um todo para que essas vagas possam ser se Deus quiser com o estudo de vocês com a dedicação de vocês essas vagas possam ser prioritariamente ocupadas por estudantes da escola pública são 20 vagas destinadas à escola pública no primeiro e no segundo e nos vestibulares seguintes só para alunos da escola pública e nós ficaríamos muito satisfeitos se essas vagas forem realmente ocupadas por estudantes da região até porque é uma região que precisa de médicos precisamos de mais conhecimento precisamos de mais oportunidades e nós vamos estar aqui comemorando com a família de vocês e com os municípios de vocês a ocupação dessas vagas e se Deus quiser a formação dos futuros médicos posso garantir prefeito daqui a alguns anos vai ter um filho de agricultor dizendo que se formou médico graças à estrutura que o município hoje está beneficiando atenção juventude atenção pré-vestibulantes não percam essa oportunidade fiquem atentos ao edital fiquem atentos ao pré-vestibular fiquem atentos ao vestibular de medicina aqui da UES agora prefeito mudando aqui um pouco de assunto o senhor divulgou recentemente o interesse de uma multinacional espanhola de instalar uma fábrica aqui em Xeramubim esse processo vem se dando de uma boa parceria com o governo do estado através da secretaria de desenvolvimento econômico da SEDET que ofereceu aos empresários a oportunidade de se implantar no sertão com os incentivos do estado e eles andaram visitando alguns municípios escolheram até então o município de Xeramubim para se instalar e nós tivemos aqui o prazer de recebê-los de acompanhá-los de incentivá-los para que eles pudessem ficar aqui pode que está bem bem assim bem adiantado todo esse processo de negociação na verdade é uma fábrica que se junta à fábrica de calçado porque ela produz componentes para o calçado ela está em 22 países do mundo ela já está no Brasil também lá no Rio Grande do Sul ela vem aqui para o Nordeste porque ela já fornece esses complementos e implementos que se precisam para a conclusão do trabalho dos sapatos pelas fábricas de sapatos e se instalar aqui no Nordeste para fornecer o mais próximo possível evitar a questão do frete da elevação dos preços e poder fornecer para os seus clientes é uma mercadoria de boa qualidade e de mais barco custo do que o que ela oferece hoje e está mais próximo dos seus clientes ela é uma fábrica assim que tem destaque já no mundo pela qualidade dos seus produtos como a nossa fábrica de calçados aqui em Anija é uma fábrica que exporta para o mundo todo hoje ela tem mais de 6 mil empregados e já está construindo mais um outro galpão produz mais de 60 mil pares por dia então é uma fábrica de grande porte fora as outras indústrias que estão instaladas aqui como as indústrias de laticínios pequenos laticínios a produção de cerâmica de calcário tem assim um sistema de processo de industrialização já bem avançado e que nós estamos assim muito felizes e tem contribuído muito para o crescimento da economia do município esse é um um dos grandes avanços que nós tivemos uma grande ajuda que nós tivemos de geração de emprego e de movimentação econômica em decorrência de ser assim um setor que emprega bastante e que tem muita mão de obra qualificada já aqui em Xeramundo eu acho muito bacana essa iniciativa de industrialização dos municípios semana passada eu tive conversão com o prefeito Matheus Guaspeda Branca ele já havia falado que a previsão da construção de um galpão para gerar emprego setor privado Madalena tem a Del Rio que é uma fábrica que também conhecidíssima e essa política de gestão dos prefeitos de desvincular do poder público a geração de emprego ou melhor e trazendo o setor privado para os municípios eu acredito que é um grande marco da gestão porque o trabalho traz dignidade então é respeito uma coisa puxa a outra aí vem o comércio vem tem mais corre mais dinheiro é a marca da economia do município não é o que deixa para a economia do município e em relação a crise hídrica prefeito há uma previsão do início da construção da adutora que vai trazer água do açude do Manabuiu para cá o senhor já foi superintendente não ainda não ainda não nós estamos em conversação com o governo do estado é uma obra grande que requer uma quantidade de recursos bem interessante são aproximadamente 120 milhões de reais que serão investidos nessa água que vem lá do Banabuiu para Txeramubim eles estão a gente sugeriu e eles estão discutindo uma dispensa até de licitação pela necessidade de urgência que tem eu até citei que assim nós temos urgência nossa água ela vai até maio aproximadamente e o canal do trabalhador foi feito em 60 dias trazendo o ar para Fortaleza então não é impossível também se fazer uma doutora dessa em 60 dias é uma questão de decisão e de condições de recursos que isso tem o Banco Francês está financiando não só essa obra mas uma obra de distribuição de água para todo o sertão central todo o sertão central inclusive todos os municípios serão beneficiados só que a urgência dessa obra nossa ela fez que no processo de negociação o Banco aceitasse a contrapartida do Estado do Ceará ser a construção dessa doutora para Kixaramubim pela urgência que tem então como o Estado está tomando um empréstimo de ter uma contrapartida essa contrapartida será justamente a doutora do município de Kixaramubim e as outras serão financiadas pelo Banco mas essa primeira ela será bancada pelo Estado como um dos acordos que se deram para que ela pudesse ser feita de forma mais urgente mas assim nós também estamos com muita fé de que vamos ter um inverno bom a partir de março a nossa barragem está com 13 anos que ela não sangra e eu estou com muita fé que ela sangra esse ano e assim mas nós temos também muitos poços escavados aqui dentro da cidade aproximadamente 50 poços nós estamos religando já tenho alguns ligados o nosso prefeito Edmilson ele tem ajudado muito aqui com o SAI a fazer as instalações desses poços nós estamos cavando poços dentro da barragem também poços artesianos dentro da barragem ela está seca mas no subsolo a gente sempre tirou água do subsolo dela e estamos usando ainda uma boa parte lá do fogareiro que está aí com 4, 5% que dá para ir como eu disse até maio aproximadamente se não chover mas nós vamos ter chuva se Deus quiser e nós vamos ter uma condição de aguardar mais um pouco a chegada da abertura então há um planejamento pré-estabelecido para combate à crise já estamos mais ou menos organizados inclusive preparados para outras necessidades mais urgentes se por acaso não chegar a chover o suficiente para aguentar mais um pouco nesse mês de fevereiro prefeito vamos falar agora de entretenimento vamos falar do que o povo quer saber longe dos assuntos de política mais intensa mais sério carnaval é também uma outra atividade que mexe com muita gente gera emprego gera movimento dá oportunidade aos jovens de ficar aqui o Edmilson fez grandes carnavais aqui na época chamado de carnaço central nós vamos repetir agora ele quando foi prefeito fez grandes movimentos e nós vamos agora esse ano fazer aí um carnaval também e a gente espera ser muito animado ser pacífico cordeiro como sempre foram as nossas festas tanto as festas do Padre Rui de Santo Antônio como festa do município como festas religiosas outras e é vida do nosso jovem sair para ir para outro município correndo risco de acidentes e estamos cuidando bem da segurança também para que tudo possa ser bastante seguro mas e dá oportunidade da nossa juventude de brincar aqui mesmo com a família com os amigos se trozarem cada vez mais tomar uma cervejinha tudo dentro do limite da tolerância e se Deus quiser sábado eu vou estar na abertura participando também dá um problema ótimo estive recebendo aqui no Ceará em Pauta o prefeito Cirilo Pimenta quero dizer prefeito que para mim foi uma honra te receber já como admirador da política eu já vim estudando a trajetória do senhor já conheço sou de município vizinho sou aqui de Madalena e quando vim construindo a pauta junto com o pessoal aqui do sistema maior para mim tive até um pouco de nervosismo em receber certo então assim para nós é uma honra estar recebendo aqui o senhor que já foi deputado já foi superintendente que está no quarto mandato de prefeito para o Ceará em Pauta é uma honra o senhor é sempre bem-vindo aqui nessa casa sempre bem-vindo nesse programa da mesma forma doutor Charles toda a sua gestão todo o seu secretariado é bem-vindo aqui no Ceará em Pauta muito obrigado pela presença do senhor agora eu deixo aberto aqui para as considerações finais tanto do prefeito como do doutor Charles fique à vontade eu gostaria primeiro de agradecer parabenizá-lo para mim não foi surpreso o Sérgio já tinha me falado das suas qualificações do seu trabalho lá em Madalena como secretário de cultura sou diretor sou diretor do departamento diretor do departamento pois é mas está lá na secretaria ajudando a nossa prefeita da Campo Maior e o Sistema Maior aqui realmente uma casa que difunde tudo aquilo que é importante para o sertão e para as pessoas de um modo geral que moram no sertão a gente fica muito feliz sabe da alegria do contexto de toda essa movimentação que está trazendo para o município por parte da direção aqui do Serginho a gente fica feliz com tudo isso que vem acontecendo e divulgar para as pessoas é a missão dele e de toda a sua equipe e missão nossa também fazer chegar em cada casa o direito que cada um tem de poder ver daqui mais um dia seu filho num banco de escola de nível superior ter uma boa escola pública ter um bom acompanhamento do desenvolvimento do conhecimento do que vem se dando em termos de avanço a dificuldade que a gente tem que superar para que as pessoas tenham consciência também que as coisas não são fáceis a gente tem que valorizar as conquistas e o meio de comunicação maior é justamente o rádio e a televisão fora as redes sociais que hoje elas ajudam bastante também e que esse sistema também conta com todo o sistema de rede social dos mais vistos e acompanhados aqui no Ceará então a gente fica muito decidido poder estar aqui abraçando o sertão como um todo e chegando na casa de cada um com a sua participação e com a participação do nosso grande contribuinte aqui em todo esse avanço que vem se dando com relação a nossa universidade que é o Charles é um grande companheiro não só ele mas também a nossa colega lá da UAB a Valdirene que vem acompanhando tudo isso com o Charles a estrutura da nossa Secretaria de Educação também que dá uma grande contribuição o Neto Moraes Secretário de Cultura na questão do Carnaval e toda essa movimentação cultural histórica que ele faz também como secretário e toda a nossa equipe da Prefeitura então eu me despeço agradecendo a oportunidade e abraçando você parabenizando pela grande estreia que já está há alguns dias aqui poucos dias mas já que o Sérgio me falou do grande sucesso e com certeza uma perspectiva de um crescimento cada vez maior Muito obrigado Prefeito Dr. Charles Primeiro agradecer o convite em colocar a disposição para outras informações que virão e dizer que a previsão do vestibular é 30 de abril ou 6 de maio mas a gente já tem data para início das aulas que é 7 de agosto então apesar de ser uma universidade estadual mas a Prefeitura é parceira nós estaremos lá no dia 7 para receber esses novos alunos e estudantes do curso de medicina então mas é agradecer mesmo e colocar sempre para a disposição aqui do sistema de comunicação uma honra enorme estar com vocês meu abraço especial aguardo vocês na próxima edição de Ceará em Pauta hoje minha conversa vocês acompanharam foi para lá de prazerosa prefeito Cirilo Dr. Charles Pierre aguardo todos vocês na próxima sexta-feira às 22 horas reprisando sábado meio-dia e às terças-feiras às 16 horas do nosso Ceará em Pauta um abraço especial um beijo no coração de vocês e até mais forte abraço